É meu amor Deus em Pai de Santo, vou embora sem te olhar Meu amor, não se canse de me esperar Pois vou juntar felicidade, vou juntar muita saudade Vou juntar muito dinheiro, só pra gente se juntar E quando eu chegar Vai ter rei, vai ter rainha, vai ter meu pai e a madrinha Vai ter padre, coroinha, todo mundo a me esperar É meu amor E enfim chegou a hora, levo no peito Nossa Senhora Meu amor, vê se não chora, pois tenho tudo e papo agora Meu amor, não se canse de me esperar Pois vou juntar felicidade, vou juntar muita saudade Vou juntar muito dinheiro, só pra gente se juntar E quando eu chegar Vai ter rei, vai ter rainha, vai ter meu pai e a madrinha Vai ter padre, coroinha, todo mundo a me esperar É meu amor E enfim chegou a hora, levo no peito Nossa Senhora Meu amor, vê se não chora, pois tenho tudo e papo agora Vem um violão Teu retrato e vou embora Vem um violão Teu retrato e vou embora Vem um violão Teu retrato e vou embora Tchau 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 X2 XVIII X2 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 Obrigado.